Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vim apresentar para vocês o açafrão da terra, que também é conhecido como cúrcuma. É uma espécie de raiz com diversas propriedades incríveis para o nosso organismo. Ele é antidepressivo, antioxidante, anti-inflamatório e analgésico. Ajuda a controlar o diabetes, é muito bom para quem sofre de artritis, dores articulares, reparo muscular e é bom para prevenir as cataratas e diminuir muito as dores do nosso corpo. Eu tomo o chá do açafrão todos os dias aqui na minha casa. E agora é a época de colheita do açafrão. Olha que lindo, já colhemos bastante aqui do quintal dessa raiz maravilhosa. Ele tem uma cor amarela, meio alaranjada. Aqui eu vou decascar ele, vou picar em rodelinhas e vou ralar também. Eu gosto de usar esse açafrão no arroz, então eu já vou aproveitar e já vou deixar raladinho aqui para eu usar ele no arroz. Agora que eu cortei e ralei o açafrão, eu vou colocar essas rodelinhas aqui em uma caneca e vou levar para ferver junto com um copo de água. Assim que ferveu e já esfriou, eu vou passar na peneirinha para coar e agora eu vou tomar esse chá. Olha que cor bonita que ficou o chá de açafrão. Eu tomo aqui na minha casa todos os dias esse chá de manhã. É muito bom para a nossa saúde. Aproveita, deixa o seu joinha, compartilhe essa receita com seus amigos e sua família. Se inscreve no canal e ative o sininho em todas, pessoal, para receber todas as nossas receitinhas e dicas, tá bom? Deus abençoe a todos vocês que ficaram até aqui. Tchau!